E o Neymar, hein? Olha só, o atacante da seleção brasileira decidiu comentar as críticas que vem sofrendo após a Copa do Mundo. Fez isso por meio de um vídeo, um vídeo não, uma propaganda de um de seus patrocinadores, a Gillette. Intitulada Um Novo Homem Todo Dia, a peça foi exibida pela primeira vez no intervalo do Fantástico ontem. Nela, Neymar faz um desabafo e pede uma trégua ao brasileiro. O problema é que a recepção foi péssima. A reação geral foi muito negativa, com gente xingando e zoando aí nas redes sociais. A gente vai soltar um trechinho aqui dessa peça. Coloca aí, Reginal. Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero, e às vezes eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele. Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar. Quando eu pareço malcriado, não é porque eu sou um moleque que me mata, mas é porque eu ainda não aprendi a me frustrar. Marcelo Madureira, vou começar com você. A gente vai ter que ir naquele pique do rádio. Tem meio pior para o Neymar querer mudar a sua imagem do que num comercial, Madu? Olha, eu precisaria entrar pelo Pigo do Ziz adentro para poder dizer todo o absurdo que é essa campanha, essa coisa sem perna em cabeça. Eu não sei qual é a intenção do patrocinador, se é cumprir contrato. Olha, o Neymar faz o seguinte, rapaz, fica quieto, joga a tua bola. A única forma que você tem de provar que você é alguma coisa é você voltar lá para o teu time e jogar bola e procurar jogar bola direito. Se fizer isso, já está bom, é o que você tem que fazer. Não ficar fazendo essas palhaçadas, esses anúncios que ficam tentando mobilizar, emocionar as pessoas. Não emocionam ninguém. Ninguém caber nessa, não. O brasileiro é cascudo. A gente já tomou tanta cacetada, tanto tombo. Agora ainda vai cair nessa publicidade de quinta categoria, um texto horroroso, uma coisa toda. O Neymar é todo midiático, ele é mais artificial que uma pastilha dessa de, sei lá o que. É ridículo, ridículo. Vai jogar bola, cara. Vai lá, André Azar, o que você achou aí do vídeo do Neymar? Um minutinho para você. Patrick Santos, o que eu lamento profundamente aí, sobretudo, é que esse vídeo registra, ele é uma espécie de fotografia da juventude brasileira, ou de uma certa juventude brasileira. E eu me refiro especificamente à referência constante do Neymar como um menino. Um sujeito de 26 anos, pai, que se apresenta e é vendido permanentemente como um menino. E isso é marca de uma geração, é marca de um tipo de brasileiro, eventualmente até bem mais velho, que é incapaz de assumir responsabilidade, de ter o mais mínimo senso de viver, é o buraco. E aí, Vera, o que você achou do vídeo? Concordo com os dois que me antecederam e eu noto, Patrick, que o vídeo reforça todas essas coisas negativas dele sem conseguir refutá-las. Porque ele diz, quando eu saio, não é porque eu sou arrogante, é porque eu ainda não aprendi a te decepcionar. Quando eu faço o que eu faço, não é porque eu sou um menino mimado, isso é que eu ainda não aprendi a lidar com a frustração. Ou seja, é uma definição quase de dicionário de menino mimado. O texto é um desastre, para a imagem dele é muito pior. Usa ali uma pegadinha, esse negócio de cara limpa, que é para uma coisa de gilete, um novo homem todo dia, que remete ao fato de você se barbear. É muito ruim e eu acho que o que o Neymar realmente precisava era jogar bola, que assim ele responderia. E crescer, né? Mas parece que ficar adulto é muito difícil. É uma autocrítica de aluguel também, né? Totalmente. É tudo muito ruim. E o que os nossos ouvintes pensam desse vídeo, enfim, dessa repercussão toda aí? Coloca, vai lá, Reginaldo. Olá, 3 em 1, aqui é o João. Estou aqui na cidade universitária, acabei meu treinamento. Não rolou uma biologia, qual faz a Vera, mas um dia eu chego lá. Quanto ao Neymar, tem que pedir desculpa para ninguém. Se ele tiver que pedir desculpa para alguém, é para ele mesmo. O único perjudicado nessa história toda é ele, a imagem dele. Um abraço a todos, até a próxima. Meu nome é Marco Aurélio, sou aqui de São Paulo, Santana. Parabéns pelo programa 3 em 1. Vocês são espetaculares. É o melhor programa político que já vimos. E não só político, de várias coisas. Inclusive, sobre a propaganda do Neymar hoje. Não achei um pedido de desculpas. Eu achei que, simplesmente, ele está reconhecendo que é um moleque de 24 anos e que ainda não está maduro para exercer essa importância, dentro do futebol, logicamente, que cabe a ele. Eu acho que seria melhor ele se desculpar via imprensa e não via publicidade. Publicidade se vende, mas a humildade não. O valor, os valores éticos e morais não se vendem, não tem preço. Não há moeda no mundo que pague. Um abraço a todos, a Patrícia, o André Asa, Marcelo Madureira e Vera Bagalhães. Delis Paiva, Poá, São Paulo. Abraço a todos. Um abraço a todos.